Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço arroz integral. Eu faço na panela de pressão, é bem simples, espero que gostem. Se gostar, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar e se inscrever se não for inscrito. Me sigam também nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo na tela, tá bom? Vamos lá! Eu gosto de fazer arroz integral na panela de pressão, porque cozinha mais rápido e fica mais saboroso. Vou acender o fogo, vou colocar um fiozinho de azeite e um dentinho de alho. E vou dar uma refogadinha nesse alho. Quando você vai fazer arroz branco, você refoga o alho, a cebola, coloca o arroz e refoga, né? Só que o arroz integral não pode refogar. Então eu vou colocar água, duas xícaras de água. Vou preparar uma xícara de arroz, então são duas xícaras de água. Vou colocar uma colher de café de sal e uma folhinha de louro. Esse louro dá todo o sabor no arroz, faz a diferença, hein? E agora sim, eu acrescento o arroz. O arroz tá lavado. Por que que não deve fritar o arroz? Eu aprendi que quando você frita o arroz, ele fica duro. Então, eu não frito. Então é isso, olha. Dá uma misturadinha. Vou tampar. E quando pegar pressão, eu vou deixar cozinhando por 10 minutos. Aí eu desligo o fogo e espero a pressão sair sozinha. Então, depois de tudo isso, eu volto, tá bom? Prontinho. Hora de olhar o arroz. Olha só, gente. Soltinho, olha. Tá vendo? Ele fica assim, soltinho e al dente. O ponto do arroz é al dente. Quando você vê aquele arroz estouradinho, que parece um camarãozinho, é porque passou do ponto. Mas, se você gosta do arroz bem cozidinho, não tem problema. É só colocar um pouquinho mais de água e cozinhar no fogo baixo. Não precisa colocar na pressão, não. E aí você vai vendo o ponto que você quer. Vendo, ó. E essa folhinha de louro dá um sabor todo especial. O arroz fica muito, mas muito bom. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.